O polo de ensino artístico aqui no colégio é um polo de ensino artístico, ou seja, é muito virado neste caso para a parte da música, da educação musical. E eu tentei introduzir técnicas de musicoterapia, uma vez que tenho formação nessa área, para tentar encontrar estratégias de aprendizagem para as crianças logo desde muito cedo. Porque é nesta altura que se forma imenso o pensamento, a personalidade, a identidade de cada um e, portanto, eu sempre achei que a música tem realmente um papel muito importante na parte cognitiva, nas questões até da aprendizagem da fala, da escrita, não é? Portanto, tem um papel realmente muito importante. E então, aqui o Colégio de Arte Mágica foi muito receptivo, porque eles também já trabalhavam com a expressão dramática, portanto, com a parte artística, não era tanto a música, não é? E, portanto, foram muito abertos e então nós resolvemos a inovar ainda mais e, em março deste ano, portanto, é uma coisa muito recente, resolvemos convidar alguns professores que são bastante conhecidos aqui no meio musical da Bubenkin, músicos profissionais que tocam o nosso país e fora, não é? E são os professores dos nossos alunos de violino, de piano, de guitarra, de voz, portanto, é o instrumento que os alunos escolhem. E, neste momento, já mais de 50% dos alunos do Arte Mágica estão no palo de ensino artístico. De tal forma, isto é interessante para eles, não é? Esta educação, pá, cidadania para tudo, mas sempre através da música, ensinamos tudo através da música. E como é que isto funciona? Eu aproveitei as minhas valências na área da educação musical e da musicoterapia e cruzei estas duas áreas. Portanto, a parte da educação musical numa vertente mais pedagógica e a parte da musicoterapia numa vertente mais terapêutica. Não significa que eles estejam doentes, não é? Mas tudo se constrói nestas idades, não é? Dos três anos, portanto, quatro. E, de facto, a música ajuda imenso a cimentar a parte cerebral, as ligações dos neurónios. Inclusive, quando nós estamos a ensinar através da música, tudo é muito mais fácil, não é? Vocês podem fazer a experiência em casa. Se ensinarem um apcedário também a uma criança, por exemplo, a cantar, ela aprende muito mais rapidamente do que se tiver que estar a dizer A, B, se vocês ensinarem A, B, C, D, F, G. É num instante. De qualquer idade eles aprendem isto num instante. Eu utilizo bastante também a musicoterapia, por exemplo, para ensinar na matemática, não é? Até aí eu sugeri para vocês fazerem aqui um pequeno exercício, portanto, eu vou dizer uma tabuada, pode ser a tabuada do 2. E vocês dizem resposta, está bem? Só para verem como é diferente e é muito mais apelativo aprender a tabuada desta maneira do que se estiver a dizer para decorar, não é? Isto é que um beat de rap, agora vai entrar o beat e eu digo, portanto, 2 vezes 1. 2. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 3. 4. Estão a ver? E por aí adiante. E, portanto, associado a cada beat existe um número da tabuada e, portanto, eles decoram as coisas... Aliás, não é decorar, eles interiorizam muito mais facilmente desta maneira, porque a música tem essa valência, ela trabalha várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Portanto, não é só algumas áreas, ela tem mesmo essa particularidade e não existe mais nenhuma disciplina que eu consiga fazer. E, portanto, realmente o polo do ensino artístico surge neste contexto de cimentar estas ligações nas crianças, de torná-las também mais sensíveis, porque nós funcionamos muito com o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais racional, e também é preciso funcionar com a parte da sensibilidade, a parte dos sentimentos, a criatividade vem daí, não é? Não é só da parte racional. Portanto, foi mais nesse sentido. É muito importante, porque este foi o sítio que eu escolhi para viver, obviamente, e é aqui que a minha família vive também e, para mim, a qualidade de vida não passa por estar sempre a trabalhar e longe da família. Portanto, é importante realmente que o meu trabalho seja próximo do meu local, da minha casa, não é? Do sítio onde eu moro, onde eu vivo e, depois, isto tem aqui realmente sítios muito bonitos que eu me identifico, que me dão muita tranquilidade, muita paz e, portanto, isso seria, acho que é o sonho de qualquer pessoa, trabalhar próximo do sítio onde vivo, não é? Para poder estar tudo ali perto e não ter que perder tempo em filas ou ter que andar quilómetros para chegar a um sítio. Fica tudo em família, no fundo. Sim, pronto, embora a parte dos adultos vá, seja feita no pós, quando as crianças já não estão cá, por vezes pode acontecer, ser no horário, mas, normalmente, é sempre depois. Mas, eu acho que é um sítio muito interessante até para a pessoa que vem, porque, normalmente, as pessoas que vêm fazer, os adultos, que vêm fazer a sessão de musicoterapia, vêm mais num contexto de relaxamento ou porque têm patologia de depressão, enfim, coisas que são mais pesadas. E, quando chegam aqui, as crianças têm uma energia muito leve, são muito alegres, não é? E só o facto, não precisam de conviver, mas só o facto de entrarem nesse espaço, não é? E, depois, esta sala aqui também tem, é muito boa comparativamente com muitos sítios onde eu estou. É uma sala muito grande e que está com uma envolvência, não é? De pinheiros, natureza à volta, que isso também é muito importante para aquilo que se passa mesmo sendo dentro da sala, não é? Portanto, já, por si só, o ambiente também já se torna relaxante para a pessoa que vem. Olha, eu recomendo muitas coisas aqui na Margem Sul, porque eu gosto imenso... Aquilo que eu adoro aqui, realmente, é a praia, eu adoro a praia. Recomendo um... Há um restaurante muito bom ali na praia, que é o Grão de Areia, na Praia da Riviera. Tomo-se muito bem, o atendimento é ótimo e depois tem mais coisas que eu não posso revelar, porque, senão, depois vai estar lá toda a gente. Não, estou a brincar. A Troia, por exemplo, que é muito bonita também. Isto tem imensas vilas, assim, antigas. O Sachal também é muito bonito, a parte antiga. É muito setubal. Tem imensos sítios, eu não consigo me focar só num. Sezimbra, é muito bonito. O castelo, o forte, o que eles têm ali. Portanto, há vários sítios. Isto é uma aventura virar Margem Sul. Olha, para mim, é casa. Basicamente, é a minha casa e representa a qualidade de vida. Perde tudo. Não me dá stress nenhum de ir para ali. Se estiver aqui para Lisboa, eu vou. Está aqui tudo ao pé. Percebes? E depois tem a questão das praias. É o meu sítio de eleição para fazer surf. É o meu sítio de eleição para muitas coisas. O amor representa isso tudo na minha vida, Margem Sul.